Continuando o vídeo de Teperior Ai, deixa em off, o bagulho tá louco, anônimo O chão tá de concreto, pai Nós tá no estádio Canidéu, hoje tá lotado, irmão Vamos trair, vamos viver Vamos dar alegria pro povão, o povão ama nós Aê, tô com frio, pai Tá com frio, pai? Me esquenta, vai Não tem alguém pra esquentar Dá uma esquentadinha em mim, vai Ah, eu não Dá uma esquentadinha em mim, vai Ai, que fofinho Quem vai me esquentar? Cadê a mina? Aê, aqui ó Amiga Meu amigo aqui tá com frio Tô com frio Essa daí tá maluca, pai Tô fora Essa daí tá maluca, pai Tô fora É o poder da fama É o poder da fama Oi? Conheço você, não aguento mais Você vai me parar? Vai parar? Eu te conheço também, sabe? De novo não Deu viu naquele dia Deu, né? Eu queria ganhar mais viu Eu amo viu Gente, me sigam Me sigam para mais dicas E aí, o Célinho pra nós ir embora? O que ela queria é brincadeira Posso falar? Posso falar? Fala aí Tomara que termine Não Quem vai catar uma mulher hoje? Quem vai catar uma mulher hoje? Sabe quem vai catar uma mulher hoje? Quem? Eu E o câmera? E o câmera? E o câmera? E o câmera, pai? Ele vai pegar não, pai? Ele ganha bem para não precisar pegar a mulher Ganha muito bem Você pegou quantas hoje, pai? Seis, sete, vinte e cinco É o moleque pegar uma vira aqui, ó Ae Te trairia muito O bagulho, bagulho é cê Bagulho é cê Bagulho é cê Love não tem Love não, love não tem Love não tem Love não, love não tem Bagulho é cê Bagulho é cê Ela é famosa que Menos Menos, amiga E aí, poder da fama Ae A gente parou Quer beijar a minha boca? Óbvio Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Uma bala Esse é o poder da minha fama Beijo quadriplo? Quadriplo, pai Quer beijar, pai? Lá ele Lá ele, pai Mostra o poder da sua fama, hein Falnazinha, caralho Tá igual Agostinho, pai É inquilível já, pai Tá no nível 10, pai Nível 10, já? Eu vou andar com vocês Fala, então fala Eu vou andar com vocês Vou andar com vocês Vou andar com vocês Ó meu pé, ó meu pé Não, meu pé Sabe que o Felipe tá mandando minha rima? Eu mando, eu já comi sua prima E depois eu vou comer essa tia De ladinho, de ladinho, de ladão Ela senta na minha p*** Ela quer o meu mandiocão Eita porra Aqui é o mosquitão Eu mando para tu E se não gostou E se não gostou Eu também sou muito teu fã, mano 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 Você é foda E aí, cara Aê Oi Senti carisma em você Obrigada Já pegou o famoso? Nunca Tudo tem a primeira vez Quer me beijar? Não, obrigada Vou ativar Poder da fama! E agora? Lê o que tá escrito aqui Poder da fama Sentiu? Senti E agora? Agora não dá Aê Jaqueta de couro? Você de novo, né? De novo Toda vez isso Aê Você é minha loirinha preferida Ventilhas e mais pra todas Pra quem não sabe Eu beijei ela num destinho Pois é Segunda Segunda vez no encontro Tichino? Aê Senti muito carisma em você Oi? Aê Tô apaixonado em você Eu não te trairia Laís Eu não te trairia Meu nome, viu? Me chama, sabe o que? Oi? Sabe o que chama isso? O que? Amor Vou fingir que eu acredito No final dos filmes Sempre tem um beijo no final Gente O que ela me sujou é brincadeira Dagoberto Gameplay Esse é o poder do Dagoberto Gameplay Anônima 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 Eu Você é anônima? Não Você é famosa? Sou Você é tiktoker? Como eu posso dizer? Já fui pedreiro Já fui trabalhando buzão Entendi Já fui pobre Agora você é tiktoker? Tiktok é meio, como eu posso dizer? Mostrangedor, rapaz Eu tô no começo Lê o que tá escrito aqui Poder da Fama Produção Você tá na produção, véi? Lê de novo, lê de novo Poder da Fama Tá sentindo o poder? Tô sentindo Respira Sente o ar, sente o ar E agora? Agora eu tô com fome Tô com a fome Me segue com isso A Luca Só para Aê Não posta isso Se vocês forem postar Vou postar Você não é maluco? Eu te processo Puta que pariu 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 Ela tá A Luína tá louca, pai Porra Não tem diálogo Eu prefiro falar com uma pedra Prefiro falar com esse copo Por que esse copo é tão fofinho? Já traiu bastante hoje? Vai Tô quebrando meu recorde de traição hoje Estouro, cuzão Tô quebrando Vou bater o pé Vou bater o pé Tô quebrando o recorde Caralho, pai Parece minha ex Poder do anônimo Eu sou famoso Cheirinho de anônimo? Zero 35 Fiz quem manda é o pai Sabe quem manda aqui? Você É o único que eu sei que tem uma foto Eu quero... Meu sonho é ter uma foto com você Agora Tira agora Eu passei pelo mosquitão Foi mosquitão Não quero tirar mais O Felipinho é pica O que ele não gosta do mosquitão é brincadeira Deixa eu mandar o Felipinho apelão Felipinho apelão Felipinho apelão Felipinho apelão Anônima Ai, tô com vergonha Não Aquela de luva aqui, ó Chega nela Ela é solteira Aquela anônima ali? Ela é anônima Chega nela Ela tem 13 anos, pai Tem não Tem 18 Tem 18 Aê Relacionamento não vai dar certo não Não tô no relacionamento Tá solteira? Tô Eu também Legal Você come rato? Não Porque você é uma gata Vale não, Celinho, não? Não Muito ruim Você perdeu meu tempo Odeio mulheres que fazem eu perder meu tempo Você também perdeu meu tempo Eu só penso em dinheiro Legal Você trabalha? Sim Faz Faz Pouca beleza Hoje é a covinha da princesa É o club da fama Você é famoso, pai Você tudo a minha é ela Ela fofou Da minha Aê Tá morrendo de frio, hein? Eu tô meio Tá muito frio, você poderia dar sua brusa pra mim? Zero chance! Já vi que você é uma garota vingativa, né? Por que? Que você não tem de humildade é brincadeira! Se fosse eu, daria comida pra mendigo! Quenta! Agora eu tô bem quentinho! Você é limpa, nós vamos embora? Oxi! Tu tem um beijo da minha ex! Que loucura! Nossa! Minha ex era corno! Corno? Eu também! Olha a mochilinha dele, pai! Eu já vi ridículo! Mas esse cara tá passando os limites! Ae! Ae! Desculpa atrapalhar aqui! Mas o homem chegou! O homem chegou! Lê aqui, lê aqui! O poder da fama, pai! O homem chegou! Não é qualquer um, não! O homem chegou! Tem que respeitar o cara aqui! O homem chegou! É beijar flor! Por quê? Manda um verdadeiro aí, pai! Esse cara quer me matar, é brincadeira! Ae! Ae! Tô trabalhando, pai! Ae! Ae! Próxima vez eu vou dar meu melhor! Pode tirar uma foto! Bora! Ae! O povo tá maluco! Ae! O segredo é falar merda e pegar as minas! O segredo é ativar o poder! Usando 10% só! Eu tenho um vídeo aqui maneiro! Deixa eu te mostrar! Pô! Meu gráfico! Oh! Oh! Batalha de dança, pai! Oxi! Que? Nossa! Teu pai faz o que na vida? Meus fãs aí ó! Povo na pista aí ó! Da oco! Vou roubar não! Vou roubar não! Se ele fica com medo é brincadeira! Tô louco! Olha pro meu olho! Tô louco! Tá louco? Se eu tô louco! Tá louco! Tô bem louco! Que? Já traiu? Como que eu vou trair se eu não sou casada? Namora comigo! Sentiu o cupido? Sentiu o cupido do amor? Cê limpa, nós vamos embora! E um beijão! Ae! Beijei! Beijei na boca! É o que? Beijei na boca! Pô caralho! Sabe a virão de hora pra voltar pra casa hoje! Que? Õ neck Would they walk up! Vem aí E aí! Ei! Ei τουςila da p****! Oi! Só queria falar uma coisa. Se você quer chegar em mim, é só chegar! Fica tranquila hoje, valeu! Vi que você tava me olhando no meu corpo. Eu sei que eu tô malhando, vou mostrar. E aí? Tô tranquila, pai. Vou mostrar de novo. E aí? Tá indo por quê? Não, eu tô tranquila, é de verdade. Eu acho que eu tô frango, pai. Tá nada, é o ponto de vista. Filma aquele cara ali, ó. Ah, filha da... E aí, caralho! Entra aí, caralho! Vai, corixa! É o poder da fama aí. Esse é o poder da fama! Oi, galera! Eu te trairia muito! É o quê? Eu te trairia todo dia! Ai, que bom! Vem aqui, dá um beijo! Tô indo aí. Tô indo aí. Vou desafiar você a tomar um fora. Não! Ganhou! Ganhou! Ganhei! Eu conheço você! Me conhece? Conheço! Você teve muita ação! Deus te abençoou muito hoje! Sério, muito obrigado! Dá uma cantada na... Cadê? Dá uma cantada na... Chama elas aí! É esse homem! É esse homem! É esse homem! Digga de embate de la B! Ela quer do grupe do green! Tô me na na bote de la B! Quer desciado no meu lean! Ela quer mais! Menin' menin' no black! We give me, we give me right! I give me, we give me quite! Anime queen, me cry! Quer me beijar meia boca? Quer beijar o Filipim? Não do suave! Quer trair teu namorado? Quer trair o Filipim? Valeu do suave! Nenhum selinho? Valeu! Maluca! Quanto custou esse outfit? 450! Nunca peguei uma mulher tão rica, tão rica! Na verdade, foram 40 dólares! Veio de fora! Então não custou 400 reais! Mais ou menos! Paguei uma taxa boa! Porque o dólar tá caindo, né? Tá! Mas ainda não! Eu paguei 5 e pouquinho! Paguei 5 e 9! Olha o quanto eu gastei daqui! Roubei! Maravilhoso! Apoio também! Já roubou, já? Já! Estou adorante na farmácia! Você é muito bom! Mano! É uma sensação legal! Oxi! Parece minha ex! Então sua ex era gata pra cair! Pra cair! Quer sentir não? Tá sentindo falta, né? O homem entrou! Queria voltar com a minha ex, sabe? Que triste, né? Será que teu beijo é igual da minha ex? Acho que não! Melhor não testar, né? Tá me dando fora? Não, não! Tô pedindo pra você voltar com a minha ex! Ela me deu! Ela me deu fora! Mano! Ela é outro patamar! Sabe aquela musiquinha? Olha meu outfit! Olha meu outfit! Você também tá! E agora? Acabou de elevar pior o patamar! Pra baixo! Foi ruim! E você? Tá toda de preto, rapaz! Tá no funeral, rapaz! Sentindo falta do ex também! Nossa! Por que você? Meus fãs aí, ó! Eu vou pular no povão! Vou pular no povão! Poder da fama! Esse é o poder da fama! Eu te peguei no colo, caralho! Posso mandar rima? Conta o respeito! Ó! Ei! Mano! Se liga agora! Eu logo rimo certinho! Por que você e ele não taca logo o selinho? Mas pera aí! O Felipinho é logo meu irmão! O selinho não taca logo o limbão! Nossa! Nossa! Manda uma aí! Se liga na rima e na improvisação! Eu acho que você é minha paixão! E aí? Mandar o selinho pra sua ex ficar com ódio! Vamos? Selinho, né vida? Na boca, né? Você tem o lábio da minha ex! É, então! Só dei pra você lembrar! Só uma relembradinha, hein? Dei uma recaída! Dei uma recaída muito! Corta, corta, corta! Daqui a pouco eu tô por aí! Pesca, pai! Pesca as piranhas! Vai! Vamos lá! Virou moda agora? Oh! Virou moda! Não! É o mesmo! Ae! Virou! Eu criei a moda! Pergunta pra eles! Você criou moda? Você sabe! Você criou moda? Você sabe! Nunca vi três anônimas no mesmo lugar! Ai! Fofinha! Por que vocês são tão fofinhas? Assim, né? Mãe, Deus que fez! Posso passar uma cantada pra tua amiguinha, hein? Esse vídeo vai bater um milhão! Aí você vai se arrepender! O que ela vai se arrepender depois é brincadeira! Mas não sabe porque é anônima! É, nem sabe não! Tá sentindo esse cheiro? Hã? Tá sentindo esse cheiro? Tô não, mano! Cheirinho de traição! É assim que eu gosto, irmão! Assim que eu gosto! Tu trai também, pai? Óbvio! Eu também, pai! Todo dia! Então a gente tá junto, pai! Fechado assim! Caralho! Nossa! Eu vou pro povão que aqui eu gosto do lado mais pobre! Deu coisa aí! Ae! Tá ouvindo aí? Encontrei minha ex aqui no rolê! Oi! Vi ela me traindo cinco vezes! Mentira isso! Então, vida! Você faz muito o meu tipo, sabe? Sério? Uma mina que trai muito! Esse é meu tipo! Mulher que trai! Anda de busão! Deve a Casas Bahia! Eu não devo a Casas Bahia! Ah! Agora eu não quero! Quem é o anônimo que você tá pegando? Quem? Eu não posso falar! Quem é esse ridículo? Quem é esse anônimo? Ele tá bordo! Sim! É, eu sei! A minha amiga tava doida pra te ver aqui! Sabia que eu queria pegar muito a tua amiga! Eu vou atrás dela agora! Vai procurar ela pra mim! Eu vou procurar ela agora! Procura que vai dar muito a view! Oi! Você é japonesa? Sou! Problema! Não escolha ela! Eu falei eu te amo em japonês! Eu sou tão fofinho! Fala Felipinho Apelão Fala Felipinho Apelão Fala de novo Felipinho Apelão Felipinho Apelão Felipinho Apelão Felipinho Apelão Ai como eu gosto de ser chamado de Felipinho Apelão Cadê a maluca? Ela ia vir cadê ela? Esperando a maluca e ela ia fazer o beijar na boca Olha como é gata É o Thiagão Oi Thiagão Sou eu mesmo, sou eu mesmo Thiagão Eu tava falando de vocês no mosquitão hoje cara Sou eu mesmo Thiagão Quer me beijar? Tem uma notícia boa Tem uma notícia boa pra você Eu não sou o Thiagão Da Goberto Gameplay Ae a mina me confundiu com o Thiagão e eu peguei Deus te abençoe Ela é tão danadinha, tão danadinha, tão danadinha Tão danadinha E ae, gostou? Quer pegar? Então ela não gostou Então ela não gostou Não sentiu a carisma Você não viu, você não viu meu olhar de pureza Olha meu olhar de pureza O que é seu nome, mano? Quatro Anônima Quatro Anônima Essa é o melhor horário de gravar, pai Só tem povo doido Olha no meu olhar, vê se eu tô bem Tá mais que bem, mano Quanto você pegou hoje? Eu te conheço, tô ligado, sei lá Zero? Você não é indiano não? Não, pai, eu sou japonês Pega o japonês Óculos escuro à noite? É que eu sou famoso Ninguém conhece ela Você é aquele mano lá do Tik Tok Me tira, miami Ele é meu amigo agora, irmão Ele não é teu amigo mais Por que não é? Ele é meu amigo Vem, meu amigo Só cantada mais fraca Irmão, sei lá o que você tá falando, pai Tanto lugar pra passar, ele passa aqui Aê, irmão, qual que é a fita? A fita é o seguinte Fala mesmo Saindo pro lado de paraquim Aê, que aula? Vai estudar, filha da... Olha a minha fama A minha fama Vai estudar, filha da... Vai estudar, filha da... Vai pra escola Oxi, o japonês, pai É isso, pessoal Chococonamo, xadamorata Quer aparecer, pai? Vai atrás de uma mina aí Trai agora Eu te trairia todo dia Ah, eu te conheço já Você me conhece? Conheço Poder da fama, não é? Então quer dizer que você conhece o poder da fama Conheço já Só papinho você, só Não Adoro loiras, adoro Eu sei, tá ligado Quer sentir não, poder não? Não, tá de boa Tá pegando muita... Já mexei já Mas você beijou um anônimo, sabe? Não, beijei uma pessoa que eu pego já Eu fico com muita pena ver uma loira dessa beijando um desconhecido Não, não é desconhecido Não é desconhecido Quem ele era? Uma pessoa que eu já fico já Cadê ele agora? Eu faço namorando Cadê ele agora? Ah, daqui a pouco eu encontro Traição? E aí? Bora pai, pra viver? Relaxa, mas eu agir feio, mano, relaxa Relaxa, eu agir feio Se você agir por você, que serve E eu que sou bonito Nunca vi tanta gente que precisa entregar currículo Filma o estádio aí, pai Filma o estádio Aê, o povo tá maluco O povo tá doido É anônimo pra todo lado É gente maluca É cara com casaco aí, ó Tá com frio, pai? Pra caralho Se não for humilde, tu dá o casaco pra... Você perdeu minha namorada de vista Perdeu tua namorada? Eu vi ela beijando o outro É louco, será que ela tá me traindo, velho? Será, pai? Fala aí Ela não tem cara que trai, né, pai? Você conhece minha namorada? Conheço bem Conheço até muito bem Teve sorte hoje Nossa, tenho muita sorte hoje você Você vai sair do anonimato agora Anonimato? Você vai conhecer o poder da fama Nossa, você se deu bem Você trabalha? Não Mano, você vai arrumar vários empregos Se pegar o poder da fama O poder da fama? É O poder da fama Tá sozinha aí, perdida Me esperando meus amigos Quem são os seus amigos aí? Eu não sinto verdade nos seus amigos, sabe? Tentei mentir pra caralho Falei que eu era rico, eu tinha carro Ele jogava na Espanha Depois ele jogou um tempo no Botafogo O poder da fama Você não quer? Você tá moscando Tanto que o meu vô ele é conselheiro do Corinthians Teu vô era o quê? Conselheiro do Corinthians Conselheiro do Corinthians Ninguém liga pro conselheiro Sentiu o poder da fama? Você ganhou o prêmio, pai O que eu traí hoje foi brincadeira Você ganhou o prêmio do mais ridículo do rolê, rapaz Esse é o poder da fama? Esse é o poder da fama Eu nunca vi tanto desempregado nesse lugar, irmão Porra, não tem como Eu nunca vi tanto desempregado nesse lugar Não tô não Trabalha, pai Óbvio É foda, né, mano? Eu sou desempregado Eu quero um trabalhador de verdade, pai Eu sou fazendeiro Zendeiro, pai Você quer? Ó o meu gado aqui Empresário da minha Ó o meu gado Quer ser meu gado também? Ai, eu que essa fazenda não vai dar certo É brincadeira Fala, Filipinho Apelão Anima Fala, Filipinho Apelão Filipinho Apelão Fala de novo, Filipinho Apelão Filipinho Apelão Filipinho Apelão Você já traiu quantas hoje? Muitas 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 Ô Anônima Chega aí Oi Oi What's your name? My name is Filipinho Meu nome é Asmin Rau, 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 rau Rau, 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 rau Entendi Ajuda ele a pegar a mulher Só latino Aê, criança não pode aqui não Op, techeca Op, techeca Aê Essa música não é pra você não Uma música Uma música que não tem respeito nenhum com as mulheres Oxi Nossa, minha garota Nossa Você não era lébica Nossa O poder da fama Tá ligado O que você sentiu, o poder da fama É brincadeira O que eu trairia essa garota com você É brincadeira Trai ela aí, vai Isso não dá, viu, pra mim, não O que? E aê Já traiu Esse é o poder da minha fama Chega aí, pai Vai lá Pô Abra ela que eu tô famoso, pai Oh, famoso, tá? Não duvido que você ia famoso Muito famoso Aê É silicone? Hã? É silicone? Não, é natural Só tô pegando mina natural hoje Oh, meu Deus Já beijou? Já Ah, vida Pô, eu tenho ciúmes Pena Eu não perdoo ninguém Não vai rolar não entre nós não? Pode ser Sua o que, pai? Eu sou um gatinho e você é uma cachorrinha Ah E aê Nós combina, eu acho É o poder da fama É o poder da fama O que é que a fama não faz Beija 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 Que ela quer brincadeira Não acostuma não Ela é o que, sua? É a minha prima, rapá O que eu tô pegando de prima é brincadeira Saúde Vocês tão fazendo o que, essas porra? Mijando, eu tava mijando ali, pai Casado, né? Aê, o que eu vou transar? Duas anônimas Anônimas não, amigo Você é famosa? Não Mas você é anônima? Mas eu tenho CPS, não sou anônima Ah, nossa Tipo, eu tô no auge da minha carreira, sabe? Eu tô tipo Neymar 2012 Tipo, mestre na Copa do Mundo Com certeza Então eu tô perdendo um pouco a humildade Qual que é a melhor dica pra eu voltar pra humildade? Acho que é você não esquecer de quem você é, né? Lembrar de... Eu tô tentando voltar pra humildade sempre Você pode ver que meu pé tá firme É Então lembra lá onde você veio pra você voltar da Copa do Mundo Nunca peguei uma ruiva Vai continuar sem pegar, amigo Sinto muito Mas obrigada pelo bom gosto Todo mundo É, quem pular daí eu vou dar 100 reais Aê Tudo bom? Tô bem Posso pisar aqui? Posso pisar? Que? Posso pisar? 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 Eu te trairia todo dia Com quem? Eu te trairia todo dia Com quem? Com a minha avó Nossa, que lindo Por que você é tão fofinha? Sei lá Você pode falar Filipinho Apelão? Filipinho Apelão 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 Você é tão simpática Obrigada, você também Vai rolar ou não? Eu sou casada, senhor Com quem? Com meu namorado Cadê ele? Foi pegar a bebida pra gente Enquanto ele pega a bebida Filipinho Xavec igual maluco Bora pegar uma vina Só tô pegando um homem Ó o Diego Defante, pá! Não, não Eu não Não, não, pai Não Tá me confugindo Ah, eu confundo muitas coisas Filipinho Fala Tem uma pra você Joga no meu peito, vai Cadê, cadê? Eu vi de longe Ah, pá, é por isso que era tua amiga Ali, ó Agachada lá Aquela ridícula Eu falei, já Aí a mina tá chorando aí Vai dar view, hein Choro Choro vai dar view, choro Oi? Choro da view O que você tá gravando? Trabalho no evento Suave, cuzão Aê Oi Não gostei muito do teu caráter não Por que não? Sentiu que você é um pouco invasível, sabe? Eu invasivo? É Invadiu meu espaço Ah, perdão Fala Filipinho Apelão Ai Filipinho Apelão Ah, tá aí Boa, caralho Me chamou? Não Você veio trocar um papo com a minha mina ali Não, nunca achava Icaria Mulher Casada Não, tô te zoando, caralho Aê Nunca achava Icaria Mulher Casada Mas se tu terminar eu tô aqui É foda pra caralho, velho Aê Pegando anônimo Aê Pegando anônimo Que é vergonhoso é brincadeira Pegando anônimo Pai, você não tava com uma loira agora há pouco? Não Não Aê Mas a morena, né? Cê deixa, pai? Cê deixa trair? Cê deixa? Cê deixa não Que parecida é essa, tio? Conhece? Feche o olho Feche o olho Nada Feche o olho, pai Fechei agora Fechei agora? Solteira, tô online Eita, também tô online, hein? Pega famoso, vida Você aí, sem namorada, sem namorada Muito bom O que ele tá com medo é brincadeira É muito bom Rechaz 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 Mick còn o olho novamente Esse é isso Gostou? Vai rola nada não Não Posso cantar? Você canta também Pode Baby, baby, baby Alright Zobaldo E aí? Quê? sai daqui anônimo solteira adoro mulher solteira parte 2 da gente chegando aqui de novo eu te beijei um selinho só vai ter mais um não você podia ser o mais famoso de todos mas nem isso filipinho pelo que você percebeu sobre língua e que você tá maravilhosa tipo eu tava te olhando ali bem longe tava lá sabe aquele topo lá em cima tava te vendo dali aí sentiu um clima entre nós aí vim aqui chegar em você aí queria ver se vai rolar alguma coisa acho que não você me deu fora o garoto de boné vermelho famoso o garoto de boné vermelho famoso que tá no auge do topo anual poder da fama é maluca eu te amo eu já vi o seu vídeo já tô pegando fã agora que bem eu namoro moço namoro namorado tá ali conta pra ele não conta pra ele não mas se tiver solteiro eu vou tá aqui bom amor tá hello tô passando vou dar meu passe agora tem que aprender a dançar pô quer me beijar não tô de boa é sete horas da manhã tipo eu não quero tomar fora sabe tô no auge da minha carreira pra mim é uma falta de respeito se dá fora em mim tipo é o poder da fama né vida como todo mundo fala né acontece por fosse o justin bíber também não fosse o dagoberto gameplay não sei quem é eu 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 e é a gente já me jogam hoje eu namoro meu namorado não veio seu namorado não veio na não veio porque será que ele não veio né brincadeira eu te trai em É brincadeira! Você me trairia? Se tu terminar, eu vou estar aqui! Tá bom! Nada! Com todo o respeito! Vou estar aqui! Tá bom! É nóis, é nóis! Seria despedida? É normal, é menino! Aqui ó! 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 Se terminar, eu vou estar aqui! Pode pá! Se conte, se conte! Pode pá! Fala na câmera aí! Quê? Se terminar... Nós daqui aparece, é isso aí! Se terminar... É isso aí, menino! Eu não sei! Se terminar, você vai sentir o poder da fama! É isso aí, tá bom? É o poder da fama, meu padrão! Passei casada, rapaz! Ó o Diogo Defante! Ó o Defante! De novo! Vai tomar no seu! Vai tomando o seu! My name is... I love you! Chu Chu! Caralho... Hoje em dia eu tô livre. Quem que tá cantando aí? Posso ser um pouco rude? Odeio! Minha opinião! É minha opinião! É minha opinião! Cadê o cigarro? Cheio de piranha querendo me dar Essa música é bem vulgar, né? Bem vulgar! Aê! Não! Sou eu! O que ela tá com medo é brincadeira! Desse jeito, pai! Vai! Aqui, ó! Quer entrevista com você, pai! Ela quer! Ela quer! Eu não autorizo a minha imagem! 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 Pega aí! Seu melhor amigo? Sim! Você tá deixando ele na friendzone, sabe? Pai, ele é todo seu amigo que te abandonou comigo! Eu acho que é o destino, sabe? Não! Vai rolar um beijo entre nós! Se eu sentir, posso pegar? Que? Tô sentindo que você vai ser chifruda, logo logo! Não! Não! Cheirinho! Cheirinho de casal! Não! Cheirinho de amigo! Amigo, pai! É óbvio, pai! Se ela dá mole pra você? Não! É diferente! Mas é amigo! Amizade! Você pode ficar pelado que não vai acontecer nada! Que é amizade! Amizade! Tudo na amizade! Esse cara é psicopata, é brincado! E aí, tá com frio? Também tô com muito frio! Sua brusa parece bem cara, né? Não é não! É da 25! Ah, 25! Nossa! Não pego mulher da 25! Você é da 25? Não pego mulher que compra na 25, sabe? Nada contra! Mas tipo, eu não pego, sabe? Eu prefiro mulher como Anitta, Bruna Marquezine... Tipo, nesse patamar, sabe? Gostou de mim? Eu namoro! Você já ficou com um açougueiro? Você beijaria um açougueiro? Você é preconceituosa? Não, eu namoro! Ah, tá explicado! Porque esse papinho de namoro não cai mais em mim, é brincadeira! Eu acho que é um preconceito com açougueiro! Minha profissão, minhas regras! Bota linguiça onde eu não sou parado! Eu concordo com você, Felipinho Apelão! E aí, já traiu já? Ela fez assim ó, já traiu já! Você é argentina? Não, é do meu pai, é só fruto! Eu acho uma falta de ser brasileiro e ter a camisa do River Prater! Também acho, desculpa! Minha abuela é de Buenos Aires, compreendes? Compreendo! É chica, muito linda! Thank you! Thank you! Thank you! Bilingue, bilingue! Ela meteu um thank you, pai! Olha o povo aí, grava o povo aí, pai! Olha o povo aí, pai! Hoje é dia de trair! Onde fica o povo mais pobre? Onde que fica? Na pista! É lá que eu vou! Aê, já traiu hoje? É, YouTube! Nunca peguei uma mulher na escada! Eu te trairia muito! Eu te trairia muito! Aê, já traiu hoje? Aê, quando vai tocar o Matoê? Já tô tô! Nossa! Mas eu sou totalmente fã do Matoê! Eu tô te dando um pouco de tédio, né? Mas você que tá me dando tédio porque não tá me rendendo nada! Tá aqui por quê, então? É, cada minuto aqui eu ganho 10 dólares! Ah, que bom! Sabia? É aqui que eu pago as contas da minha família! Vai entregar currículo, rapaz! Mentira! Só uma dúvida, pai! Fala! É o seguinte! O poder da fama tá em que nível hoje? Um, dois, três! 10! Não é nível superior, não? Hoje tá no 10! É isso! Mas daqui a pouco tá no superior! Daqui a pouco! Tá com ela, pai? Hã? Tá com ela? Tira uma foto comigo! Tira uma foto comigo! Tira uma foto comigo! Eu sou seu... Bora, bora! Você pega pedreiro? Nunca peguei um pedreiro! Eu sou pedreiro! Nossa! Fala aí! Eu quebraria os dois! Mostra o seu poder da fama! Sente, pai! Aê! Trouxe meu garoto de Portugal pra viver! Chega aí, português! É você, português de merda! Vazou! Demorou! Hã? Tu quer me conhecer, eu tenho certeza! Te conhecia? Tu é mentiroso! É brincadeira! De 100 palavras, ele mente 100! Trouxe meu garoto de Portugal pra passar uma cantadinha pra você! Chega, filhote! O quê? Passar uma cantada pra ela, pai! Eu namoro, pô! Você pega casada? Não, porque eu sou casada! Você é casada? Cadê o teu namorado? Ele é solteiro aqui, ó! Amiga! Qual é o nome do canal? Essa anônima? Não me me gusta mucho a ti! Me gusta las chicas latinas! Me me gusta mucho pene! No! Te gusta pene? Sim! Me pene! Merga, ué! Te gusta pene? No! A me me gusta... Calete! A me gusta la con... Calete! Não! Te conhece, pai? Lógico! Tá com medo por quê, pai? O que você tá com medo? É o porinho da minha fama! Fala, solta a voz! Se tu terminar... É! Como eu posso dizer sem parecer rude? Se tu terminar... É... Não vai terminar não, parça! Vai não? Dá a mão! Aí deu palco! Dá a mão, pô! Tomara! Ela meteu essa! Que fofinha! Que fofinha! Aqui ó, ó! Acaba nunca! Aqui acaba nunca! Tomara que termina, por favor! Organização uma boa! Iê, pai! Tá de casal, pai! Tá de casal, pai! Eu tô de pau! O que você viu nele? A fama! A fama! A fama! E aí, você viu meus vídeos? Quer sair dando animado? Não! É porque assim, quinta-feira! Eu tava ansiosa pra hoje, né? Aí eu falei, mano! Eu passei a madrugada inteira assistindo os vídeos dele e seu! Eu falei, mano! Você é fã nossa! Eu vou ficar! E aí? Fica comigo também! Segurança! Ai, galera! Segurança! Namora ela! Fala mesmo, parceiro! Namora ela, rapaz! Tô pegando! Quer pintar? Quero, quero! O que você vai levar um fora é brincadeira! Dá aquele papinho, dá aquele papinho! Depois não sabe o que é anônima! Fala pra mim, saiba na minha cara! Aê! Nossa, moço! É a segunda vez que eu sou chamada pra uma entrevista! Mas... Eu sou famoso! Tipo... Não era entrevista séria aquelas outras! Não vai! Essa aqui é séria! Você faz muito o meu tipo! Eu sou namoro! Você namora? Cadê o teu namorado? Não tá aqui porque eu sou de Minas e ele tá em casa! Sabe o que ele tá fazendo agora? Dormindo! Te traindo muito! É o poder da fama! Moço! Meu namorado tá em casa dormindo! Ai! Ele vai fechar o olho! Ele vai fechar o olho! Posso dizer uma coisa? Pode! Esse é o poder da minha fama! Ó! 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 Ó lá! Tá vendo? Tchau Anonymous! Tchau Anonymous! Eu não acredito no amor mais não! Agora... Pra mim é só álcool, cerveja e dinheiro! Mano! Eu não acredito no amor também não! Só tô pegando o homem! Pai! Né? Que é isso? Neu! Use Verde! Vou pular no povão! Vou pular no povão! Vem! 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 Ó o beijo pai! Tá beijando de olho aberto pai! De olho aberto! De olho aberto! Olho aberto porra! Tô traindo! Eu aposto 50 conto que você não pega! Vai mano! Jogando má... Má energia pra mim é foda! É que o poder da fuma tá com nós hoje! Com você? Ridículo! Gostou? Gostei! Não entendi! Achei inovador! Tipo... Dançarino, profissional... É! Já pegou dançarino? Não! Quer pegar não? Pra sentir? Eu namoro irmão! Não sou meu namorado! Você me trairia... Você parece minha ex papo! Eu pareço sua ex? Eu pareço! Você parece muito a minha! Eu trairia muito! Quê? Eu te trairia muito! Você me trairia muito! Você me trairia muito! Achei maravilhoso! Dizem que quando faz a mulher rir é porque ela gostou! Não! Mas você me trairia? Não! Não! Agora eu não te trairia porque eu vi um olhar de pureza do teu olhar, sabe? Deu um olhar de pureza! Já pegou pedreiro? Não! Quer pegar? Não! Você limpa pra nós ir embora! Não gravou! Aê! Não gravou vida! Não! Ficou marcado? Parece que não gravou! Não gravou! Não gravou! Mais um! Mais um! Não gravou! Calma Robinho! Aê! Nossa! Eu trairia as duas! Trairia? Todas! Tchau!